A arte nos ajuda a entender e significar o que se passa ao nosso redor. O trabalho do artista vai além das técnicas. É uma árdua investigação de seus sentimentos e criatividade. Hoje o premiado artista plástico Cristiano de Araújo nos fala sobre a sua jornada de expressão artística. Bem-vindo e muito obrigada pela presença aqui no Focus Portuguese. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado pelo convite. E pelo convitei aqui no seu programa. Cristiano, conta um pouquinho sobre você. Como é que começou o seu contato com a arte? Quando que você se interessou? E como que você veio parar aqui no Canadá? Ok. Tudo começou quando eu era bem pequeno, criança. Eu lembro que a minha irmã estava brincando com o creyão. E ela saiu e deixou o creyão lá. O lápis de cor, né? Então eu vi aquilo e peguei e comecei a desenhar. Aí quando eu estava desenhando, eu senti uma emoção tão grande, assim, como eu era bem pequeno mesmo. Parece que eu senti como se fosse dentro da minha cabeça, foi tipo uma luz que iluminou dentro da minha cabeça. E eu senti, assim, uma emoção super gigantesca. Até agora eu estou sentindo até um pouco de arrepio de lembrar da experiência, porque eu era muito pequeno. E ali, aquele momento foi mágico para mim, porque eu acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim como criança, que era como se fosse meu novo brinquedo, que eu poderia me expressar, ou fazer, ou criar. Naquele momento você decidiu qual seria a sua profissão. Praticamente, é meio assim complicado dizer, mas praticamente assim. Porque, assim, foi uma coisa extraordinária, uma experiência extraordinária para uma criança. E eu acho que aquilo ali foi um sinal, tá entendendo? Que eu devia seguir essa profissão. E aí, como é que você veio parar aqui no Canadá? Como é que foi essa sua jornada artística até ser um artista aqui no Canadá? Olha, eu trabalhei no Brasil quando eu era adolescente, trabalhei num jornal. Trabalhei em vários jornais no Brasil. E teve um jornal que, particularmente, que era o segundo maior jornal do meu estado de Goiás. E eu trabalhei nesse jornal como editorial cartoonist, que seria fazendo aquelas charges, né? Que é cartunista político. Sim. E, assim, por uma idade nova, ainda foi também um fato para mim, né? Uma coisa, assim, interessante, para fazer por eu estar, assim, ainda novo. E eu acho que, por algum motivo, eu acho que o Brasil não ia oferecer o que eu queria naquele momento. Então, eu pensei, eu sempre gostaria de imigrar para um outro país. E foi daí que eu tive a ideia de sair do Brasil e vir para o Canadá. E foi fácil esse processo de transição aqui, imigrante, artista? Ou foi uma jornada também para chegar nesse nível? Foi uma jornada, assim, muito grande. Foi, para mim, assim, foi bem difícil, que foi vários anos, né? De labuta, de trabalho árduo. E, no começo, eu não tive oportunidades de trabalhar como artista no começo. Eu tive que fazer vários outros trabalhos não relacionados à arte, que, para mim, foi difícil, né? Porque eu queria estar já no mundo da... Como eu já tinha trabalhado como artista no Brasil, já desde pequeno, né? Assim, sempre eu estava envolvido com a arte. E depois aqui, eu não pude trabalhar como artista. Então, eu tive vários anos em outros trabalhos não relacionados à arte. E aí, como é que foi? Aqui, a gente sabe que em Toronto tem vários murais de sua autoria espalhados pela cidade toda. Fala um pouquinho do seu trabalho, quais são os principais que você pode contar para quem está assistindo. Então, é o seguinte. Eu, depois de vários anos trabalhando em outros trabalhos não relacionados à arte, eu fiz tudo que eu podia fazer na minha capacidade de sair desses trabalhos e entrar na arte. Então, daí, eu comecei a fazer contatos, cheguei a trabalhar de graça, cheguei a oferecer meu trabalho trabalhando de graça para as pessoas, oferecendo eu trabalhar fazendo murais e trabalhei com os outros artistas também. E daí, devagar, eu fui subindo um pouco a escada, né? Com certeza. Aos pouquinhos, você vai alcançando. E aí, quais trabalhos você pode destacar? Que, às vezes, as pessoas já viram, já passaram na rua, já viram e nem sabem que é de um brasileiro. Olha, tem dois murais interessantes, que, na verdade, não é nem longe daqui do estúdio que a gente está aqui, que fica aqui na Church Street. Esses murais foram para o evento World Pride, que teve aqui em Toronto em 2014, que foi o maior evento da comunidade LGBT. É um evento, assim, internacional, né? Então, a cidade de Toronto, o governo, fez uma competição e queria promover esse evento e ter vários murais na Church Street, na vila que fica aqui perto. Então, eu fui, o artista, assinado a fazer dois murais nesse programa. E tem esses dois murais meus, um que chama do Bat House Raid e o outro chama do 519, que fica na Church Street com elas aí. E foi esse que depois foi para o Metro Pass, que ficou no Metro Pass? Isso. O mural 519, que seria o 519 da Church, né? Ele foi publicado no Metro Pass no ano passado, no mês de junho. E agora, rapidinho, eu sei que essa semana você inaugurou um outro mural. Fala um pouquinho, rapidinho, desse mural e onde ele está. Esse mural está localizado na Rogers Road, com a Blackthorn, que fica na 422 da Rogers Road, se alguém tiver interesse de ver. E esse mural foi patrocinado pelo governo, pela cidade de Toronto. Tem uma organização no governo que chama Street Art Toronto, é a Start. E eles têm vários programas e tem o programa de partnership. E esse, no caso desse mural, particularmente, foi o programa Underpass Program. Aí teve uma competição, que sempre várias competições que existem, né? E eu ganhei essa competição da minha proposta de trabalho. E esse mural foi feito no final do ano passado. Como foi feito no final do ano passado, em novembro, que foi quando eu terminei, no comecinho de dezembro, estava muito frio, não tivemos condições de fazer no graçando o mural. Então, foi feito antes e ontem. E agora, rapidinho aqui, como é que você classifica o seu processo de criação? O que te inspira? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, a minha inspiração é o seguinte, eu gosto muito de lidar com cultura, com as pessoas. Assim, eu tenho uma fascinação sobre como a cultura é desenvolvida, né? E, então, aqui em Toronto, cidade riquíssima de cultura, né? Tem bastante cultura aqui, é uma cidade multicultural. Acredito que seja uma das cidades mais multiculturales do mundo, né? Sim. Então, tem uma cultura, assim, muito rica e diversificada aqui. Então, quando eu tenho um projeto particular que eu estou fazendo, de uma certa área da cidade, eu faço uma pesquisa dessa área, eu vejo, assim, as coisas relevantes dessa área, o que são as coisas importantes. E daí eu faço, eu vou devagar, eu vou colocando, tipo, como se fosse um mosaic, um puzzle, tá entendendo? Eu vou colocando as peças ali, na minha interpretação, do meu estilo também, né? E o que eu acho que é relevante. E eu gosto de usar bastante metáforas também. Eu boto um pouco de metáforas, simbolismo, tá entendendo? Que é ótimo, faz as pessoas olharem, refletirem e quererem entender o que esse mural nos diz. Exatamente. Como artista, eu acredito que a arte é alimentação para a alma. Bonitência. Exatamente. Então, às vezes as pessoas pensam que não, a alma também precisa de ser alimentada, tá entendendo? Então, a arte, ela tem um poder de uma grande influência, tá entendendo? E agora aqui no nosso último minutinho, eu queria só umas palavras finais de como é viver de arte em Toronto e se você gostaria de encorajar aqueles que estão chegando agora e querem seguir o mesmo caminho. Olha, em Toronto, tem bastante oportunidades aqui em Toronto. Eu acho que, no fundo, no fundo, a pessoa tem que achar qual que é a paixão que ela tem no coração dela e seguir essa paixão, tá entendendo? Que eu acho que a coisa mais importante é você fazer o que você gosta. Você fazer isso de dentro do seu coração, porque quando você faz o que você ama, você faz muito bem. Você faz com bastante esmero e você faz com muito amor. Isso é muito importante, que você dá o seu 100%, né? Então, eu acho que as pessoas que têm que seguir e fazer o que gostam e tem bastante oportunidade e o Toronto oferece muita oportunidade para os artistas aqui. Maravilha, então. Muito obrigada pela presença, compartilhar todas essas informações e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Camila. E você já sabe, se quiser falar comigo, mande um e-mail para camila.garcia.com. Nós ficamos com o rápido intervalo. Já voltamos. Até já. E aí